Como é que é YouTube? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo meu mano O meu nome é Rix E hoje, hoje trago-te aqui uma música do Vitor Kley Para ouvirmos Ora, o Vitor Kley lançou a música O Amor Machuca Demais E é isso que vamos estar aqui a reagir neste vídeo Antes de ouvirmos a música e vermos o videoclip Eu peço-te apenas que tu entres na descrição Aqui em baixo, exatamente Tens lá dois links O link da minha Twitch e o link do meu Instagram Eu peço-te que tu me sigas aí Que são as minhas redes sociais Peço-te também que subscrevas aqui o meu canal do YouTube Para fazeres parte da nossa comunidade Que ative o sininho das notificações Para não perderes um próximo vídeo meu Vou-te também pedir que vejas comigo este vídeo até ao fim E no final, se gostares Deixarem um like fortíssimo meu mano É só isso que eu te peço Bem, vamos então ouvir Vitor Kley com O Amor Machuca Demais Está a entrar na sala Não é o Vitor Kley Será o professor Espera, espera aí Não importa o que estás a fazer para combater a constipação Pode também aplicar VIX Vaporub Quer esteja congestionado Ou com tosse Podem saldar à frente pessoal Ok Vamos lá começar novamente Desgraça de anúncios O amor O que é que diz ali atrás O amor, espera aí Tem ali uma coisa escondida O amor é o O amor é o O amor é o O amor é o Foda-se Será que diz ali o amor é o segredo? Eu acho que sim Mas não faço ideia Que ele está tudo embaciado Ai meu Deus O que é isto? Uma rocalhada Opa Vitor Kley Quantas vezes me perdi Quantas vezes é que eu me perdi Quantas vezes é que me magoei Escolho sempre o amor Escolho sempre o amor Eu gosto de me ferro Oh mano Aprendo depois sempre erro de novo Me iludo tão fácil Mas que bobo Masoquista do amor Um romance e um terror Nunca dá certo Comigo nunca dá certo Dá dá meu mano Apenas tens Que fazer da maneira correta É só isso E está aqui uma rocalhada Pessoal Não estava à espera disto Eu sei que o Vitor Kley Já lançou umas músicas de amor Umas músicas mais calminhas Mas não estava à espera de uma rocalhada Bora lá É que o amor nunca dá certo Comigo nunca dá certo É que o amor machuca demais Ninguém me avisou Do coração Doía tanto Doía tanto É que o amor machuca demais Ninguém me avisou Uma vez que eles estão numa escola O amor é o segredo Eu sabia Caralho Vai Me ferrando Parece que eu gosto de sofrer Meus olhos ardem de tanto choro Me lendo tão fácil Mais que bobo Masoquista do amor Um romance e um terror Nunca dá certo Comigo nunca dá certo É que o amor machuca demais Ninguém me avisou Ninguém me avisou Do coração Doía tanto Doía tanto É que o amor machuca demais Ninguém me avisou Do coração Doía tanto Doía tanto O amor machuca demais Todo o mundo Faz do meu coração O brinquedo Isso é que é triste Mano Eu gosto muito da música Do Victor Clay Pessoal Está-me a partir o coração A ouvir esta música A dizer que o homem Sofre por amor Olha agora Agora está ali um coração Dentro da caixa Mano Vai ser ali uma coisa Macabra Coração Anything aula Coração Doía tanto Doía tanto Doía tanto O amor machuca demais Ninguém me avisou No coração Doía tanto Doía tanto O amor machuca demais Ninguém me avisou Fica na cabeça Doria tanto Doria tanto Doria tanto O amor machuca demais Ninguém me avisou Coração Doria tanto Doria tanto Doria tanto Aira duro Aira Todo fudido E risa Ai Jesus Oh mano Ah gostei da música Gostei da música A música engraçada Fez-me lembrar até um bocadito daquele rock Da Avril Lavigne Tinha sempre aquele Aquele toque humorístico Aquele toquezinho engraçado Epá gostei Tem um refrão que fica na cabeça Tem um tema Tem um tema Tem um tema sensível Tem um tema Tem um tópico engraçado O amor O que é que o amor provoca O que é que o amor faz Se o amor é bom a toda altura Se o amor é Uma música Uma música que acaba por ser aqui uma lição Para as pessoas Um ensinamento Não é fácil lidar com o amor minha gente Não Mas Temos de lidar com ele Para podermos lidar com a vida De frente Minha gente Fica por aqui o react Espero que tenhas gostado meu mano Já sabes se gostaste vai ouvir a música mais uma vez Olha eu aconselho-te Eu gosto muito de rock Gosto muito de músicas com instrumentos Eu não ouço só batidas e panatos com pão Não Gosto muito de música com instrumentos Então aconselho-te Vai ouvir É isso aqui da minha parte Agradeço a tua presença Aqui Espero que tenhas gostado Deixa-me aí um comentário em baixo Diz-me o que é que achaste da música Discuta aqui o tema comigo do amor Deixa-me aí um comentário O que é que tu achas Acerca do amor Achas que é fácil lidar com o amor Achas que não Achas que o amor É Achas que o amor está presente em todo o lado Ou nós temos que saber encontrar o amor E temos que saber caminhar para o amor Hum Bom Pessoal Muito obrigado pela presença Obrigado pela tua companhia meu mano Espero que do fundo do meu coração tenhas gostado Um forte abraço Aqui de Tomano Ricks Já sabes subscreve o canal Ativa o sininho das notificações E deixa aí um likezão Fortíssimo Se gostaste Fica bem E eu vejo-te aí Num próximo vídeo Fui Fui